Santa Catarina assumiu um importante compromisso para combater a AIDS. Hoje, 12 cidades catarinenses assinaram a declaração de Paris. A meta é reduzir a contaminação do vírus até 2020 e garantir o tratamento à população. Há 17 anos, ele fez o teste na rede pública de saúde. O resultado foi positivo. Não é fácil para ninguém, né? Fazendo tratamento tem a vida completamente normal. Santa Catarina tem a segunda maior taxa de detecção do vírus da AIDS no país. São cerca de 32 casos para cada 100 mil habitantes. Aproximadamente 13 casos a mais do que a média nacional. Para combater a doença, o estado assumiu um compromisso e tem como meta o ano de 2020 para mudar essa realidade. Santa Catarina é o terceiro estado brasileiro a participar do Pacto Mundial para atingir 90% das pessoas que têm o vírus e que saibam da existência dele, 90% das pessoas diagnosticadas e que estão em tratamento, e 90% com carga viral indetectável. Hoje, 12 cidades catarinenses assinaram a declaração de Paris da Uniaides, que já conta com a participação de mais de 200 cidades no mundo. Para fortalecer a gestão das ações para o enfrentamento da epidemia de AIDS no mundo. Essa foi uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde que Santa Catarina agora faz parte. Florianópolis é a segunda capital com maior índice, perde para Porto Alegre. São quase 8 mil pessoas diagnosticadas, sem contar as que não fizeram o teste. Por isso, os trabalhos da Rede Municipal de Saúde têm sido intensos. O fato dela poder escolher a sua proteção, então através do preservativo, seja o uso da PEP quando estourar o preservativo ou ela não usar, seja o uso da PREP, que é prevenir já para pessoas que já se expõem em risco, seja também a gente diagnosticar precocemente, então todo mundo saber o seu status sorológico, se tem ou não o vírus de forma rápida em toda a rede, com o teste rápido. E é o fato de oferecer de forma fácil o tratamento, ele é todo na rede pública. Para quem é soropositivo, ajudar outras pessoas também faz parte do tratamento. Amor ao próximo, que eu acho que ajudando o próximo, está te ajudando também.